Nesse tutorial, você vai aprender a fazer uma barra de progresso circular. Mas não é qualquer uma. É usando uma técnica CSS que eu tenho quase certeza que você ainda não viu. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal DPW. Se você é novo no canal e gosta de maneiras diferentes de se fazer componentes de UI, considere se inscrever no canal e ativar o sininho pra ter acesso, a partir de agora, a todos os nossos conteúdos inéditos. Então, vamos ver se você conhece a técnica, hein? Bora pra barrinha! Então, moçada, aqui com o BFB zeradinho, só já instalamos as dependências com o npm install, e agora pra subir o nosso localhost, npm start. Pra começar, vamos abrir o nosso index.html e trocar o title. Claro, nossa barra de progresso circular é um elemento bem simples aqui no HTML. Na verdade, pode ser até um spam, que ele tem menos significado e não vai atrapalhar nada com a semântica. Então, na nossa estrutura smax, na pastinha de componentes, vamos criar aqui o nosso circular progress. E aí, no arquivo principal, vamos importar o nosso circular progress, e aí sim, já vai estar pronto para uso. Já colocando aqui, lado a lado, o editor com o browser, vamos começar especificando as suas dimensões. Pode ser 250 por 250. E também, um background corral vermelho, só pra vermos bem o que tá acontecendo. Por ser um spam, colocamos um spam no HTML, um display block. E aí, acessando o nosso localhost, tá aí, por enquanto é isso que temos. Um quadrado vermelho, de 250 por 250. O cerne da técnica que vamos mostrar aqui no vídeo, é saber trabalhar com o gradiente linear. Não é nenhuma novidade no CSS, essa funçãozinha aqui, linear gradient, mas nem todo mundo sabe usar. É um pouco complexo, realmente, principalmente para quem está chegando com as folhas de estilo. Vamos passar aqui, rapidamente, conceitos básicos. Se você quiser um tutorial mais avançado de linear gradiente, coloque aí nos comentários que a gente faz. Basicamente, ele vai fazer um gradiente linear, como sugere o próprio nome, com as cores que a gente informa pra ele. Então, por exemplo, azul e vermelho. Começou com azul, foi pro vermelho. E aí, a gente pode pôr quantas cores quisermos. Se colocar um verde aqui no meio, o degradê é complementado com esse verde. Uma coisa interessante, é que logo depois da cor que você quer, você pode passar uma porcentagem. E aí, você informa o color stop. Já viu no Photoshop, ou em qualquer outro programa de edição de imagem, quando você está manipulando um degradê, você pode pôr mais pontos de cor. É exatamente isso que é possível fazer, mas de forma programática. Aqui estamos colocando um azul com color stop a 50%. Perceba que a partir da metade, começa o degradê. Só pra você ver aqui, 80%. Dá pra fazer coisas bem interessantes. Por exemplo, o azul e o vermelho terão o mesmo color stop. E aí, o gradiente fica como duas cores sólidas. Outra coisa bem legal, é que é possível especificar múltiplos gradientes lineares. Então, só com essas duas possibilidades, já se abre um mundo à frente pra se manipular aqui, gradientes lineares. Então, por exemplo, o próximo pode ser um gradiente para a esquerda, e a gente passa um color stop de 50% pra vermelho e azul. Parece que não mudou nada, porque um fica em cima do outro. Mas se aqui a gente pega, por exemplo, e passa para transparente, já dá pra ver que realmente um está por cima do outro, e ambos estão ativos na definição aqui do background. Essa é uma base que eu queria passar pra você, pra você entender melhor o que vamos fazer com essa técnica da barra de progresso circular. A ideia é usarmos bem pra colocar um modificador nessa classe, que vai indicar a porcentagem que vamos usar. Por exemplo, 33. Então, quando tudo estiver pronto aqui, aquela classe, aquele modificador, vai fazer com que fique em 33%. Agora, vamos entrar em sess um pouquinho mais avançado. Basicamente, vamos fazer um loop. Vamos fazer aqui um for, e a nossa variável, o i, vai de 0 a 100. Vamos fazer um loop em que geraremos 100 classes diferentes, 100 modificadores para serem usados no nosso C Circular Progress. Vamos estipular, então, uma variável, como vamos trabalhar aqui com graus, vamos chamar de deg de degrees, né? E aí tem uma continha que pode parecer complexa à primeira vista, mas não é tanto. O que a gente está fazendo? Não sei. Pegando 90 graus, que a gente vai querer uma manipulação ali vertical, e somando com 3.6, o que é esse valor 3.6? É o equivalente a 1 grau dentro de um círculo. Daqui a pouco, a gente vai transformar isso daí num círculo, afinal de contas, é uma barra de progresso circular, e isso equivale a 1 grau ali dentro. E aí, vamos multiplicar pelo valor atual que está aí no loop. Então, quando tiver, por exemplo, o loop no 10, vai multiplicar por 10, no 15, multiplicar por 15, e assim por diante, de 0 a 100. Então, como dissemos, vamos criar modificadores. Aqui, usando o e comercial, traço, traço, e somente interpolando com o próprio i, que é o valor atual, de 0 a 100. O que temos que fazer aqui é colocar um background com gradiente linear apropriado para corresponder exatamente àquela porcentagem que queremos. Será um gradiente para a direita. Vamos continuar aí com esse vermelho. Vamos colocar um colorpoint a 50% e aí transparente a 50% e depois fica só transparente mesmo. Vírgula, porque vamos colocar outro gradiente linear. E aí, veja só, aqui vem o grau atual que vamos colocar acompanhado também de um vermelho a 50% e aí um azul a 50% e depois só azul. Salvando aqui, perceba que ele já fez uma angulação. Aqui, desculpa, é só confundir, o primeiro é blue e o segundo é red. E aí sim, ele vai fazer como se deve. Esse terceiro aqui nem precisa. Então, perceba o seguinte, ali, as 100 classes já estão sendo geradas e, por já constar esse modificador aqui no HTML, aquele background que está aparecendo realmente equivale a 33%. Vamos trocar aqui para 25% para você ver. Automaticamente, ele atualizou. Aqui, uma peculiaridade. Vou colocar aqui no 49%. Apareceu certinho o grau 49%. Vou colocar no 50%. Certíssimo. Está na metade da coisa. Mas agora eu vou colocar no 51%. Olha o que aconteceu. ele lá em cima fez a angulação. E isso não está certo. Ele deveria continuar embaixo para completar até chegar no 100%. Isso acontece porque, a partir do 51%, é preciso trocar a direção do gradiente, já que a cor necessária deve continuar a que estava do 49% para o 50% e aí do 51%. Então, aquele to right, a gente tem que colocar to left. E, felizmente, também é possível recorrer a um grande recurso aqui do sess, que é a função if. É um condicional que podemos usar em que verificaremos se o i for menor que 51, ele vai usar right, se não, vai usar left. Ele já é um if ternário que dá o else juntamente. Obviamente, devemos trocar, fazer uma interpolação de sess aqui para que corresponda ao valor que queremos. mas aí acontece o seguinte, o mesmo deve ser feito com as cores. Se o i for menor que 51, a cor vai ser o blue e se for maior vai ser o red para continuar ali na mesma angulação que estava antes. Obviamente, também vamos interpolar aqui para corresponder tanto o direction quanto o próprio color. Opa, na verdade, o primeiro é red, o segundo é blue. Confundi aqui de novo. E agora sim, a partir do 51, ele faz essa troca, é como se ele invertesse a cor e a direção do gradiente e agora fica tranquilo. O 49 aparece certinho, o 51 aparece certinho e toda a angulação de 0 a 100 fica correta. Vou colocar um 75 aqui para você ver, um 83, agora está tudo ok. Essa daqui foi a base da técnica e agora vamos fazer jus ao nome. uma barra de progresso circular. Vamos colocar um bonder radius 50%. Aí as coisas já começam a fazer mais sentido, hein? Vou colocar o 33 aqui para você ver. E aí, só para colocar uma margin aqui, vamos colocar em cima e embaixo com o nosso valor de módulo, que no caso é equivalente a 30 pixels, e a esquerda e direita alto só para ficar centralizado. Então, vamos colocar cores melhores aqui, esse vermelho com azul puro está um pouco estranho. podemos recorrer a nossas variáveis de cor. Se você acompanha aqui o canal, você deve ter visto em um dos últimos vídeos em que atualizamos o BFB e agora trata-se de listas de SES. Pensa nisso como se fosse um array. E aí, a gente tem que pegar a cor correspondente no array que a gente quer. A nossa cor de background conseguimos pegar através de uma própria função do SES, que é o mapget. O primeiro argumento é o array, entre aspas, que a gente vai trabalhar e o segundo, a chave daquele array, que ele vai retornar o valor para a gente. Vamos usar aqui esse cinzinho, é claro, vai ficar interessante. E a nossa cor de preenchimento, coral fill, também o mapget, obviamente, mudamos aqui esse red, esse blue, para corresponder às novas variáveis. E aí está um fundinho bem mais claro com aquele azul. Na verdade, podemos colocar até uma cor um pouquinho mais forte aqui, que seria a cor secundária. Vamos colocar um azul um pouquinho mais escuro aqui. E quer saber se outro coral point nem vai precisar, esse outro transparente, só dois aqui vai dar conta do recado. E aí, novamente, continua tudo funcionando, vamos colocar um valor qualquer aqui, 52, 97, pode colocar o valor que você quiser, que vai ficar direitinho, até o 100, que vai preencher tudo. E aí, sabe o que vai ficar legal? a gente indicar numericamente qual é a porcentagem atual. Perceba que sem alterar mais nada, além do modificador da classe, esse número também vai se atualizar sozinho. Vou criar aqui, então, um for mesmo, um pseudo para a gente colocar esse número. Só para você ver, vamos colocar aqui 33, e aí, pelo nosso display, ele já aparece ali em cima, pode ver. Então, vou fazer um estilozinho aqui rápido, já vou colocar direto, só para ele ficar bem mais evidente ali. Pode ver as propriedades que colocamos aqui, não tem nada de diferente, só coisas comuns mesmo, só para dar mais destaque a esse número. E aí, para realmente parecer uma barra de progresso circular, vamos fazer a famosa ilusão de ótica. A gente vai colocar o background como um branco, geralmente, você vai colocar a mesma cor que está aí no background da sua página, e só de salvar, parece ali que foi até recortado, parece que o shape foi recortado. Mas é só um quadrado que a gente também vai colocar bem redondinho, ele ficando por cima vai parecer que é uma barra de progresso circular. Incrível, né? É muito legal essa técnica. E claro, a gente não quer que esse content seja sempre 33, tem que corresponder a realmente o valor que está ali. dentro do nosso for que cria aquelas 100 classes, vamos especificar que o content do before é justamente o valor do i. A aparência desse before é da própria classe circular progress, mas cada um dos modificadores carrega o valor em si. Esse daqui é o 33. Pode ver que ele não está fixo, é em função do modificador que está lá no HTML. E agora é possível trocar para qualquer número que tanto a porcentagem quanto o número em si são alterados. Você sabe que em desenvolvimento web vários caminhos podem levar ao mesmo resultado. Essa barrinha com CSS puro com certeza pode servir a diversos cenários do mundo real. E uma coisa que você deveria fazer para complementar esses estudos é olhar o nosso vídeo sobre SESS e também o nosso vídeo com duas horas de front-end para outras técnicas para componentes de UI e layouts. Eu pessoalmente gosto muito dessa barrinha circular com CSS puro. Coloca aí nos comentários se você também gostou dessa técnica. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!